Presidente Lula participa hoje do encontro de líderes do Mercosul no Paraguai. O país ocupa a presidência pró-têmpore do bloco. Em Diadema, São Paulo, Lula visita obras do primeiro Centro Educacional Unificado da Cidade, que recebeu 90 milhões de reais do governo federal. Osasco também recebe investimentos em educação. São inauguradas instalações da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp. No quadro Brasil no Rumo Certo, vamos falar sobre a retomada do Mais Médicos, que aumentou de 12 mil para 28 mil o número de profissionais espalhados pelo país. E o programa Celular Seguro alcança a marca de 60 mil aparelhos bloqueados. Segunda-feira, 8 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O presidente Lula inicia a viagem internacional, a agenda internacional, com uma viagem ao Paraguai, onde participa da reunião da Cúpula do Mercosul. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Pablo Mundim, que está lá na capital Assunção. Bom dia, Pablo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a você que nos assiste. O presidente Lula chega logo mais aqui em Assunção, por volta das 9 horas da manhã, horário local, 10 horas, horário de Brasília. O presidente desembarca e virá direto para a Cúpula do chefe de Estado do Mercosul, encontro que acontece aqui no prédio histórico de Porto, na região central da capital paraguaia. A plenária do Mercosul está previsto para começar às 11 horas, horário de Brasília, e o primeiro discurso será do anfitrião, o presidente paraguaio Santiago Penha. Logo depois, o presidente Lula vai falar por 15 minutos. Às 2 da tarde, os presidentes participam da foto oficial no Palácio de Lopes, sede do governo paraguaio, que fica aqui a menos de 100 metros, onde também haverá um almoço. Pela tarde, Lula vai participar de duas bilaterais, às 4 horas com o presidente do Panamá, José Raul Molino, e às 4 e meia com o presidente do Paraguai, o Santiago Penha. Esses encontros acontecem no Palácio de Lopes e, no final da tarde, às 5 horas, Lula embarca para Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. Aliás, a Bolívia é a novidade dessa cúpula em Assunção. Foram quase 10 anos de espera e agora, oficialmente, a Bolívia é o novo país membro do bloco, ao lado do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, além da Venezuela, suspensa por falta de normativas técnicas. O Mercosul é um importante bloco comercial, tem a sétima maior economia mundial, com cerca de 3 trilhões de dólares, mas também é um fórum de integração regional, respeito aos direitos humanos, estabilidade política e defesa da democracia. Este foi um dos temas do discurso do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante a reunião ordinária da cúpula ontem. O chanceler brasileiro lembrou os atos golpistas de 8 de janeiro e se solidarizou à Bolívia, que sofreu tentativa de golpe recente. O encontro dos presidentes na cúpula do Mercosul é hoje, mas os acordos foram assinados no domingo pelos ministros dos países membros. São investimentos e medidas para fortalecer o comércio regional, maior participação da sociedade civil no Mercosul e colaboração nas áreas de segurança e cultura. Veja na reportagem. O Mercosul é um bloco de livre comércio entre os países membros que reduz barreiras tarifárias e aumenta o poder de negociação com outros compradores. Deu tão certo que é hoje a sétima maior economia do mundo, responsável por quase 70% do PIB da América do Sul. O Mercosul concentra cerca de 3 trilhões de dólares. China, União Europeia e Estados Unidos foram os principais destinos de exportação de produtos como soja, petróleo e minério de ferro. Entre os membros, o Brasil exportou para o bloco no ano passado mais de 23 bilhões de dólares e importou 17 bilhões de dólares, com superávit de 6 bilhões e 500 milhões de dólares. Entre os principais produtos brasileiros estão os manufaturados, automóveis, peças automotivas, energia e soja. A grande vantagem desse comércio é que é um comércio com valor agregado e é uma coisa que é muito importante para a indústria brasileira. Foi aqui na sede do governo em 1991 que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinaram o Tratado de Assunção. Assim, nasceram as regras e as condições para a criação do Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Em mais de três décadas, o bloco ganhou mais robustez, conquistou novos mercados e agora vai ter mais um membro. Com a Bolívia oficialmente integrada, o Mercosul passa a ser composto por seis países. Além de Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, a Venezuela também é membro, mas está suspensa por falta de normativas técnicas para entrar no bloco. Foram quase 10 anos de espera para os bolivianos entrarem. Os bolivianos, nesse processo, se deram conta de que o Mercosul realmente é uma oportunidade para aumentar as suas exportações de produtos com valor agregado, porque é o que a gente observa no caso das economias menores do Mercosul com as maiores. Com a presidência temporária do Paraguai, a cúpula de chefes de Estado do Mercosul em Assunção deve gerar novos acordos, como nas áreas de audiovisual e gestão integral de risco de desastres. Os membros também devem declarar medidas de combate ao crime organizado transnacional e convênios de complementação financeira e técnica com o Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata. Acordos que promovem desenvolvimento regional e benefícios para a população. É muito importante, e o Brasil sempre deixou isso bem claro, a participação da sociedade. Se o projeto não for incorporado pela sociedade brasileira, ele tem pouco valor. Então, é importante ouvir a sociedade o que ela espera do Mercosul. São mais de três décadas de conquistas, a começar pela multiplicação por dez do comércio entre os Estados-partes. São 33 anos de integração econômica, cooperação política e cultural, fortalecimento da identidade regional. Alcançamos benefícios palpáveis em áreas que vão da circulação de pessoas à integração fronteiriça, da cooperação judicial e consular ao trabalho e emprego, da seguridade social à educação, do transporte às comunicações, entre muitas outras. O Mercosul também atualizou o acordo de complementação econômica entre o Bloco e o Chile. Agora, o Brasil passa a exportar automóveis para o mercado chileno, com redução de índice de conteúdo regional de 60% para 50%. Além de se aproximar de acordos comerciais com Colômbia, Equador, Peru e países da América Central. Isso era um pedido da nossa indústria, da Anfávia, porque existe um número de carros produzidos no Brasil que, acho que por conta até da bateria, não atingiriam esses 60% e estavam impedidos de entrar no mercado chileno. Baixamos esse conteúdo, permitindo então aumentar as exportações de automóveis brasileiros para o Chile. Além dos acordos e declarações, a cúpula de Assunção marca o encerramento da presidência do Paraguai, que passa a ser assumida pelo Uruguai. E olha, depois da cúpula do Mercosul no Paraguai, o presidente Lula segue para Bolívia. A nossa enviada Luana Karen tem os detalhes ao vivo não, direto de Santa Cruz de la Sierra. Vamos acompanhar. O presidente Lula chega a Santa Cruz de la Sierra no fim do dia. É a primeira vez que Lula visita a Bolívia neste terceiro mandato. O presidente terá aqui uma reunião privada com o presidente boliviano, Luiz Arce. Em seguida, eles terão uma reunião ampliada com autoridades dos dois países. Vão assinar atos e participar também de uma entrevista coletiva à imprensa. Na tarde de terça-feira, o presidente Lula terá uma reunião com empresários brasileiros e bolivianos. A maior fronteira terrestre do Brasil é com a Bolívia. São quase 3.500 quilômetros, o que torna essa relação ainda mais estratégica. Os dois países têm cooperação em áreas como energia, com o Brasil comprando gás natural da Bolívia, e cooperação também em combate a ilícitos na fronteira. O Brasil é o principal parceiro comercial da Bolívia e destino da maior parte das exportações do vizinho sul-americano. Já o Brasil vende para a Bolívia manufaturados, máquinas e aparelhos para terraplanagem e perfuração. O presidente Lula retorna ao Brasil no fim da tarde desta terça-feira. De Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, Luana Karen. Na semana passada, o presidente Lula participou do lançamento da pedra fundamental do projeto Orion, em Campinas. Trata-se de um conjunto de laboratórios onde serão feitas pesquisas avançadas sobre vírus, bactérias e outros patógenos. A previsão de investimentos por meio do novo PAC é de um bilhão de reais até 2026. Quem explica melhor para a gente esse projeto é Rafael Elias Marques. Ele que é o pesquisador líder do Departamento de Virologia do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde o Orion será construído. Bom dia, muito obrigada por participar aqui do Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os seus telespectadores. Rafael, eu gostaria que o senhor explicasse para os telespectadores, para a gente, o que será esse laboratório Orion? O que ele vai possibilitar aos cientistas brasileiros? Bom, Vanessa, como você mesma disse, o Orion vai ser um complexo de laboratórios. Então, quando eu digo complexo de laboratórios, quer dizer que nós vamos ter laboratórios em diferentes níveis de biossegurança, que vão, por exemplo, do nível 1, que seria o menos perigoso, até o nível 4, que exige as maiores medidas de biossegurança possíveis, existentes na atualidade. Além dessas diferenças de níveis de biossegurança, nós também teremos uma variedade de capacidades científicas para que os pesquisadores da comunidade científica e de outros setores da sociedade em geral possam utilizar o Orion para as suas pesquisas, para os seus avanços tecnológicos. Certo. Na semana passada, no lançamento da Pedra Fundamental, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que esse laboratório pode ajudar o Brasil a enfrentar aí uma possível nova epidemia e também dar mais soberania para a ciência no país. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, na prática, como que o laboratório pode ajudar nesse sentido. Bom, Vanessa, o Orion é um complexo de laboratórios que serve para estudar doenças e agentes infecciosos. E na atual época que nós vivemos, a emergência dessas doenças tem sido algo extremamente perigoso para o bem-estar das populações, dos países, e, de certa maneira, tornando mais complicada a nossa qualidade de vida. A soberania se dá justamente pela capacidade que o Orion provê de permitir que países como o Brasil possam estudar patógenos de alta e máxima periculosidade. Por exemplo, nessa questão da soberania, nós temos o vírus Sabiá, que é um vírus risco 4, até hoje ele foi o único encontrado em território brasileiro. E hoje, nós, pesquisadores do Brasil, não temos condições de estudar o vírus Sabiá porque nós não temos a infraestrutura adequada para fazê-lo. E o Orion vem para mudar isso. Então, eu acho que a soberania vem nesse quesito de permitir que nós consigamos estudar as doenças que circulam no território nacional e também de nos proteger contra as futuras pandemias. Porque vírus como o Sars-CoV-2 circularam em todo o mundo, mesmo não tendo originado no Brasil, eles afetaram a população brasileira de maneira muito significativa. Então, o Orion vai permitir que a gente se defenda dessas novas pandemias, desses novos agentes infecciosos que venham a emergir. Agora, Rafael, a gente enfrenta um problema histórico aqui no Brasil, que é a fuga de cérebros, né? Vamos dizer assim, os cientistas brasileiros muitas vezes optam por sair do país para ter mais condições aí de realizar as pesquisas. Você acredita que um investimento como esse Orion pode ajudar a enfrentar esse problema, de segurar esses cientistas aqui no Brasil? Vanessa, definitivamente ajudaria. Então, eu acho que o CNPEN já lidera um pouco essa iniciativa em função do Sirius, que é um equipamento, um acelerador síncroton de ponta, um dos poucos do mundo, com a qualidade técnica e da possibilidade de pesquisas que ele oferece. O Orion também vai ser uma dessas máquinas de ponta. Então, um laboratório, um complexo de laboratórios que permite que você estude, basicamente, todas as doenças que existem, doenças infecciosas que existem, e o Orion estará ligado ao Sirius. Isso permite, por exemplo, que nós possamos realizar experimentos com o lucíncroton, que é o produto principal do Sirius, dessa maneira, em pesquisas na área biomédica que podem ser feitas dentro do Orion. Essa combinação de laboratório NB4 com o lucíncroton vai ser a primeira no mundo. Então, isso coloca o Brasil num patamar, acho que, extremamente competitivo, extremamente interessante do ponto de vista acadêmico e científico, sem mencionar várias outras situações, e que isso, certamente, vai tornar o Brasil um lugar mais atrativo e, certamente, vários colegas vão considerar voltar para o Brasil em função dessa possibilidade de estudo. Excelente! É isso que esperamos. A gente entrevistou Rafael Elias Marques, ele que é pesquisador, líder do Departamento de Virologia do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. Falou aí sobre o importante investimento brasileiro nesse laboratório, nesse complexo de laboratórios Orion. E a gente vai acompanhar aí, aqui no Brasil em dia. Vamos falar agora de educação, cultura e lazer. Na última sexta-feira, o presidente Lula visitou as obras do primeiro centro educacional unificado de Diadema, São Paulo. O local recebeu investimentos de 90 milhões de reais do governo federal. Até 2026, 300 espaços vão ser entregues em todo o país. O complexo de três prédios escolares, com 25 mil metros quadrados, em Diadema, deve ser inaugurado até o fim do ano. Com capacidade para 1.800 estudantes, o local vai contar com quadra poliesportiva, esportiva, piscina e salas de ginástica, teatro e de oficinas culturais. Os investimentos são de 90 milhões de reais. Os moradores de Diadema estão na expectativa de ter uma nova opção de cultura e educação na cidade para as crianças e adolescentes. A periferia, ela grita. Então, assim, esse lugar aqui, que é muito denso de pessoas, vai poder, com certeza, aproveitar o melhor que tem do quarteirão da educação. É a oportunidade que tem. A criança está de manhã, um período na escola, e o outro período ela vai poder estar aqui. Mesmo que ela não estude aqui, ela vai poder fazer parte desse movimento aqui. Ter esporte, cultura e lazer. O Conselho da Educação vai abrir mais oportunidades, tanto para os jovens, como cultura, lazer, para as crianças, as escolas, enfim, é uma maravilha para a nossa cidade. Os Céus da Cultura são equipamentos de caráter comunitário e são construídos em regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica. Fazem parte da iniciativa do governo federal de ampliar o acesso à infraestrutura cultural e até 2026 devem ser construídos 300 espaços, como este, no país. Os Céus da Cultura são custeados com recursos da política nacional Aldir Blanc, vinculados ao novo programa de aceleração do crescimento, PAC Seleções. Uma segunda unidade do Céu também será construída em Diadema, com investimentos de mais 11 milhões de reais. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que Diadema também vai receber recursos para o Instituto Federal, com investimentos de 25 milhões de reais. Diadema vai ganhar um novo Instituto Federal, que está o Silmário, que está responsável para a implantação. E a ideia aqui, presidente, é a gente comprar já um equipamento, já um prédio que está construído. É um clube que está parado, a gente já está fazendo avaliação, para que a gente possa já... Quando a gente adquire o prédio já pronto, a gente consegue acelerar e colocar o Instituto Federal para funcionar e atender aos jovens aqui de Diadema. O presidente Lula destacou a importância da educação para o país e falou sobre os planos de que, até 2030, 80% das crianças do ensino fundamental sejam alfabetizadas. Nós descobrimos que no Brasil as crianças não são alfabetizadas até o segundo ano de escolaridade. Nós construímos um pacto com os 6 mil prefeitos, com os 27 governadores, para ver se até 2030 a gente, no mínimo, consegue fazer com que 80% das crianças no ensino fundamental sejam alfabetizadas até o segundo ano. E ainda no Estado, foi inaugurado o novo edifício do Campus Osasco da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Foram investidos ali mais de 100 milhões de reais. Com toda a estrutura de uma universidade, o novo prédio da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, em Osasco, vai receber seis cursos de graduação, com capacidade para 1.400 alunos. Os investimentos totalizaram 102 milhões de reais. O início das aulas está previsto para a primeira semana de agosto. A partir de hoje, a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, passa a funcionar integralmente nesse prédio, ofertando cursos de graduação em administração, ciências contábeis, ciências atuariais, ciências econômicas, direito, relações internacionais, mestrado em economia e o recém-aprovado, mestrado profissional em administração pública, ofertado em rede. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era ministro da Educação quando o terreno em Osasco foi adquirido para a obra. Ele explicou o plano de expansão da Universidade Federal de São Paulo. Nós criamos a ideia do anel universitário, porque São Paulo só falava do rodoanel. Era rodoanel para cá, rodoanel para lá, até hoje não está concluído, apesar do financiamento, apesar de tudo. Vamos criar o anel universitário. E aí nós pensamos em fazer uma universidade em Osasco, uma universidade em Guarulhos, uma universidade na Zona Leste de São Paulo, uma universidade em Diadema, uma universidade em Santos, todos da Unifesp, que tinha lá na Vila Clementino, seu QG, vamos dizer assim, para criar a ideia de que nós íamos abraçar a região metropolitana de São Paulo com a Universidade Federal de São Paulo. O novo prédio faz parte do projeto do governo federal de consolidação da Unifesp. Por meio do novo PAC, serão investidos quase 145 milhões de reais. Dentre as futuras obras, estão previstos um campus na Zona Leste de São Paulo e um hospital universitário na Zona Sul da cidade. Os últimos anos negaram, desmontaram os investimentos nas nossas universidades. Precisou agora o presidente Lula voltar e semana passada nós estivemos lá para dizer que nós vamos construir o campus da Universidade Federal da Zona Leste do Estado de São Paulo. Para universidades e institutos federais no Estado de São Paulo, o governo federal vai investir, por meio do novo PAC, mais de 900 milhões de reais. São projetos de consolidação e expansão das instituições presentes em 40 municípios do Estado. O presidente Lula, presente no evento, destacou a ampliação das universidades federais no Estado e defendeu educação para todos. Nós queremos é que uma filha de uma empregada doméstica possa ser médica, possa ser dentista, possa ser quem era. É isso que nós queremos. Nós não queremos uma sociedade dividida pelo perto que a pessoa nasceu. O papel do Estado é garantir a todos, independentemente da religião, independente da raça, independente do tipo de futebol, independente da condição financeira. Nós queremos garantir a todos a mesma oportunidade. Que se entre numa sala de aula a filha da doutora com o filho da empregada doméstica. E que estudem e disputem a vaga. Veja a seguir mais médicos no quadro Brasil no Rumo Certo. Vamos falar sobre a retomada do programa, que aumentou de 12 mil para 28 mil o número de profissionais. E prorrogado o edital do programa Cozinha Solidária. Voltamos em instantes. Estamos de volta e hoje é o dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. Nesta semana mostramos como a retomada do programa Mais Médicos aumentou de 12 mil para 28 mil o número de médicos para atender a população. Com atendimento em todo o Brasil, o programa Mais Médicos chega nas regiões onde a população mais precisa. Aldeias indígenas, comunidades carentes, quilombolas. Cuidados e atenção à saúde primária gratuitamente ofertados pelo Sistema Único de Saúde. A volta do Mais Médico de forma apoteótica é uma coisa extraordinária para esse país. Eu tenho dito para a Nívia que nós precisamos mostrar ao mundo todo santo dia que o SUS não é apenas grande. O SUS é o melhor sistema de saúde pública que um país de mais de 100 mil habitantes tem. Hoje existem evidências consolidadas de que o programa conseguiu prover profissionais para as áreas mais vulneráveis, ampliou o acesso na saúde da família, diminuiu internações hospitalares e a mortalidade infantil. No Recanto das Emas, em Brasília, o doutor Março é o guardião de mais de 4 mil pessoas da comunidade. Especialista em cuidar de pessoas, Março faz parte do programa. A especialidade da medicina de família, para mim, é como se fosse especialista em pessoas, não exatamente em um órgão. E aí você conseguir se juntar a isso percebendo que você é necessário para essa população. Por isso que uma das coisas, uma das frases importantes, um dos caminhos a ser estudado, que a gente vive estudando dentro da especialização de medicina de família é que o médico é um recurso da comunidade. Eu acho que o médico que quer ser médico de família, ele tem que compreender primeiro isso. Seja lá qual for o profissional, se você é o recurso de alguém, de 4 mil e poucas pessoas, você tem que assumir uma postura firme com relação a isso e a essência disso. O programa Mais Médicos tem mais de 25 mil profissionais em todo o Brasil. Com mais de 10 anos, o programa agora vai ser ampliado pelo Ministério da Saúde. Serão mais profissionais especializados na rede pública de saúde, com mais atendimento e cuidado com os brasileiros. O novo edital do Mais Médicos, que está saindo agora... O novo edital do Mais Médicos, que está repondo vagas, então ele segue a linha que o presidente Lula iniciou o ano passado e que eu agradeço ao parlamento brasileiro. Quando nós assumimos, presidente Lula, havia ainda 12 mil médicos no programa. Com esse edital, nós retomamos aquela nossa meta dos 28 mil médicos numa saúde da família que hoje permite extensão de horário. Com o novo edital do Ministério da Saúde, serão mais de 3 mil vagas em cerca de 1.500 cidades. Pela primeira vez, serão oferecidas vagas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas. Com a retomada do programa em 2023, o governo federal implementou melhorias no modelo. Com a Estratégia Nacional para a Formação de Especialistas, por exemplo, o Mais Médicos deve ter nos próximos anos pelo menos um especialista em cada equipe de saúde da família. Com mais de 28 mil vagas preenchidas em 82% do território nacional em 2023, o programa Mais Médicos teve aumento de 105% no número de profissionais. Todos os 34 distritos sanitários indígenas foram integrados ao Mais Médicos. No território Yanomami, o número de profissionais passou de 9 para 28. Ao todo, 977 novos profissionais atuam na saúde indígena. O Mais Médicos é, no fundo, no fundo, levar aos mais longínquos rincões deste país e a maior periferia abandonada que nós temos, o direito do cidadão ser atendido decentemente por profissionais especialistas na saúde, seja enfermeira, seja atendente de enfermagem, seja o médico. A maioria das pessoas, o médico tem que estar presente, conversando com a pessoa, discutindo com a pessoa. Quando você é um recurso, você também é uma ponte daquilo para o alcance das coisas. A gente sabe, por exemplo, que uma pessoa em situação de rua, ela tem o direito igual a qualquer um, mas ela vai ter muitas altas exigências nos lugares que ela chegar. Quando tem um médico, um profissional de saúde que está servindo também como ponte para ele, vai facilitar um pouco para ele, mas na verdade de um direito já adquirido por ele. Ele não passa a ter o direito, ele já tinha o direito e alguém se propõe a ajudar aí que ele realmente consiga conquistar esse direito. Pois é, e como a gente acabou de ver aí no quadro Brasil no Rumo Certo, o Mais Médicos está implementando a reserva de vagas no regime de cotas. Um novo edital do programa acaba de ser lançado, prevendo aí a contratação de 3.100 profissionais. Você acompanhou com a gente. Dessas vagas, uma parte será reservada para negros, quilombolas, indígenas e também pessoas com deficiência. E para a gente entender melhor essa novidade, a gente conversa agora com o Felipe Proenço, ele que é secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde. Bom dia, secretário. Obrigada pela participação no Brasil em Dia. Bom dia. É sempre bom que a gente possa divulgar esses avanços que o programa Mais Médicos tem apresentado. É isso aí, secretário. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como vai funcionar esse sistema de cotas e por que o Ministério decidiu implementar o sistema de cotas no programa Mais Médicos. Quando o presidente Lula retomou o programa Mais Médicos no último ano, teve uma expansão importante de profissionais, também foram apresentadas uma série de novidades para o programa. Novas possibilidades de formação, a questão de garantir a licença maternidade para as médicas que participam do programa, a questão de prorrogar o período de formação exatamente para que os médicos possam participar da prova de título de especialista na área de medicina de família e comunidade. E a questão das cotas é mais uma inovação muito importante para esse momento do programa, inclusive uma coerência do programa com o que vem sendo feito no ensino superior. As cotas trouxeram novas possibilidades para o ensino superior, em questões de acesso, em questões de formação de médicas e de médicos e, portanto, não tem uma coerência do programa. Agora, quem vai ingressar no Mais Médicos também observar esse regime de cotas. Então, 20% das vagas são destinadas para as cotas étnico-raciais, para a população negra, para quilombolas, para a população indígena e 9% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência. Essas vagas são observadas a depender da localidade. Então, aquelas localidades que nesse edital estão com mais de uma vaga são onde serão ofertadas as cotas étnico-raciais e para as pessoas com deficiência e, portanto, mantendo essa característica do programa, que é de chegar naquelas localidades com maior necessidade, que é de fortalecer a saúde da família, porque passa a ter uma equipe completa naquelas localidades mais vulneráveis, fortalecendo os resultados que o programa tem apresentado ao longo desses 10 anos, de ampliar o acesso ao sistema único de saúde, de diminuir internações, porque está cuidando da situação de saúde das pessoas junto, das suas casas e, principalmente, de diminuir a mortalidade, que é um dos grandes resultados do programa Mais Médicos. Pois é, e entre essas novidades tem também essa previsão de uma ajuda de custo para os médicos brasileiros formados no exterior, para que eles participem do módulo de acolhimento e avaliação. Explica para a gente como se dá essa ajuda, secretário. O médico, quando ingressa no programa Mais Médicos, ele recebe uma ajuda de custo ao se deslocar para outro município diferente do local onde está residindo. Por exemplo, um médico que sai de uma região no sul do país e que vai para o norte desenvolver essas atividades num município de alta vulnerabilidade na região norte do país, ele recebe três bolsas de ajuda de custo para que ele possa se instalar, para que ele possa realizar essa mudança, então, no local onde está desenvolvendo essas atividades. Para aquele médico que é formado no exterior, é necessário que ele passe por um módulo de acolhimento e avaliação, onde ele vai conhecer mais sobre os protocolos do Sistema Único de Saúde, sobre a organização do Sistema Único de Saúde, de quais são as orientações nacionalmente para o cuidado com as diferentes populações. E, para isso, ele fica, então, um período de três semanas numa localidade em que o Ministério da Saúde organiza esse módulo de acolhimento e avaliação. E a novidade, nesse momento, é que ele passa, então, a receber uma bolsa para que ele tenha ajuda de custo, tanto para o deslocamento quanto para a manutenção das atividades durante esse módulo de acolhimento e avaliação. Então, estamos num momento em que os médicos finalizaram, no sábado, a inscrição nesse edital. A partir daí, eles vão realizar uma seleção das vagas e também vai ter uma banca para analisar essa questão das cotas que iniciam nesse momento no programa. E, ao ter a confirmação de alocação em uma das vagas no programa, o médico formado no exterior vai ter, então, a possibilidade de participar desse módulo de acolhimento e avaliação e receber a bolsa, mas ainda tem algumas etapas, então, para chegar até esse momento. Maravilha! São muitas novidades mesmo. Eu queria, então, para encerrar, que o senhor fizesse um balanço aí do programa, que mudou muito, que foi aí retomado desde 2023. Qual o balanço que o senhor pode fazer para a gente agora? Foi fundamental essa retomada do programa, até porque, quando iniciamos a gestão em 2023, eram mais de 4 mil equipes de saúde da família que estavam incompletas, que estavam sem médico. A gente viu, inclusive, que em cidades que deixaram de contar com mais médicos no período ali entre 2018 e 2022, a mortalidade infantil chegou a aumentar em 25%. Então, ter a retomada do programa em 2023. E não foi uma simples retomada, foi uma retomada com uma possibilidade de ter dobrado o número de médicos participantes do programa, fazendo com que hoje mais de 60% dos médicos nas cidades mais vulneráveis do país sejam exatamente profissionais do programa Mais Médicos. Então, isso certamente traz repercussão em melhorar o atendimento, traz repercussão em diminuir aqueles problemas de saúde que se agravavam pela falta de atendimento médico. Então, também leva a uma diminuição das internações hospitalares e, principalmente, leva a uma condição de viver melhor, de ter melhores indicadores no âmbito da expectativa de vida da população brasileira. Então, isso é muito importante. Ao mesmo tempo que estamos fazendo a grande formação de especialistas para a atenção primária à saúde, para a saúde da família. Então, os médicos que participam no programa têm essa possibilidade de fazer uma especialização, de cursar um mestrado ou até mesmo um doutorado também. E, com isso, ao longo dos ciclos de quatro anos em que estamos incentivando a fixação desses profissionais, teremos a possibilidade de que esse médico faça a prova de título e, a depender disso, seja uma médica, um médico de família e comunidade. Então, é um momento muito importante para o reforço do programa Mais Médicos e que, principalmente, está fortalecendo o sistema único de saúde e que, principalmente, está trazendo esse resultado de que toda política pública deve trazer, que é melhorar a condição de vida da população brasileira. É isso, mais médicos em todos os cantos e médicos capacitados. Eu entrevistei Felipe Proen, secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde. Muito obrigada pelos esclarecimentos e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Você viu aí as novidades em relação ao programa Mais Médicos aqui no Brasil em Dia. E o assunto ainda é saúde. As unidades básicas de saúde de todo o país realizaram, no ano passado, quase 30 milhões de atendimentos de diabéticos. O Ministério da Saúde alerta que a doença tem tratamento, que é oferecido de graça pelo SUS. Lucas foi diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 15 anos de idade. Durante três anos, fez tratamento em uma unidade básica de saúde e, hoje, aos 28, é atendido neste centro especializado em Brasília. Os medicamentos que ele usa são fornecidos pelo SUS. Eu faço uso de duas insulinas. Essas insulinas são retiradas na farmácia de alto custo. Insumos são lancetas, tiras para fazer o teste. Isso é retirado na unidade básica de saúde. Seriam bem caros. Eu faço uso de seis ampolas de insulinas, entre as duas insulinas diferentes que eu uso. Atualmente, eu estou fazendo uso do sensor, do monitor de diabetes, que também é bastante caro. Então, tudo isso tem sido coberto pelo SUS. O diabetes é causado pela baixa produção ou má absorção de insulina, hormônio que garante energia para o organismo e regula a glicose no sangue. Ela é dividida em tipos 1 e 2. Existe uma porcentagem muito grande de pessoas que desconhecem o diagnóstico de diabetes tipo 2. Por quê? O diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa. Ele acomete principalmente pessoas a partir dos 40 anos, tem muita relação com sobrepeso e obesidade. Por isso que estar vinculado à unidade básica de saúde é muito importante, porque essa equipe vai poder detectar precocemente uma alteração na glicemia e seguir então com as orientações para esse indivíduo. O diabetes tipo 1, que é aquele que acomete principalmente crianças e adolescentes, ele tem um início mais abrupto, porque há uma destruição das células do pâncreas que produzem insulina. Então, esse indivíduo, ele apresenta mais rapidamente os sintomas, que seriam o quê? Muita sede, urinando muito, muita fome e mesmo assim ele perde peso, né? Muitas vezes, essa criança, eu ou adolescente, já pode descobrir o quadro numa situação mais grave, que a gente chama de cetoacidose diabética, precisando ser inclusive internado. E ainda nós temos os casos de diabetes que pode ser desenvolvido durante a gestação. Então, essas mulheres, elas também são acompanhadas pela equipe da Estratégia de Saúde da Família e caso essa equipe necessite de um cuidado, de um apoio da equipe especializada, né, dos endocrinologistas, esse encaminhamento também é feito via sistema de regulação de vagas. O Sistema Único de Saúde oferece vários tipos de medicamentos para o tratamento do diabetes. O paciente pode acessar tanto nas UBSs, quanto pelo programa Farmácia Popular, de forma gratuita. Para retirar o remédio, é preciso apresentar o CPF, um documento original com foto e uma receita médica de no máximo seis meses, que pode ser da rede pública ou privada. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2022 para cá, cerca de 36 milhões de pessoas com diabetes receberam atendimento ambulatorial pelo SUS. Mais de 100 tipos de exames e procedimentos estão disponíveis na rede pública. O Ministério da Saúde dispõe, sim, de uma linha de cuidado. As pessoas que podem estar apresentando algum sinal e sintoma, né, relacionado à diabetes tipo 2, o ideal é que ela vá até uma unidade básica de saúde, que a gente conhece como posto de saúde e que ela possa, né, dialogar com a equipe de saúde da família na perspectiva de dizer, né, desses sinais e sintomas, para que a gente possa, né, ofertar para ela o teste de glicemia, né, em jejum. E aí a gente conseguir olhar para esses valores, né, após a realização do exame, do que é que a gente encontra, né, de diferença, se está alterado ou não esse exame. No mês de abril, o governo federal inaugurou uma indústria de insulina no município de Nova Lima, em Minas Gerais, que poderá atender mais de 1 milhão e 900 mil pacientes. Com investimento de 800 milhões de reais, a fábrica vai produzir até 20 milhões de unidades de ampolas de insulina por ano e também vai fabricar canetas de insulina. Além disso, terá capacidade de produzir 20 milhões de frascos de outros biomedicamentos. Os medicamentos, eles são disponíveis no SUS e a gente precisa estar próximo dessas pessoas para que a gente consiga apoiar esse cuidado no seu dia a dia. E o edital do programa Cozinha Solidária, que conta com investimento de 30 milhões de reais, foi prorrogado. O projeto faz parte do compromisso do governo federal com o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, além da promoção da inclusão social. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Dimas Soldi, ao vivo lá de São Paulo. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você. Bom dia a todos. Olha, o prazo para as Cozinhas Solidárias apresentarem as propostas foi prorrogado, então, até a próxima sexta-feira, dia 12. O investimento do governo federal é de 30 milhões de reais nessas iniciativas. O programa Cozinha Solidária fornece alimentos, ajuda no funcionamento e também na formação dos colaboradores dessas cozinhas. Podem participar desse projeto entidades sem fins lucrativos que estejam credenciadas junto ao Ministério do Desenvolvimento Social. Atualmente, mais de duas mil cozinhas solidárias atuam no país. O programa é uma das iniciativas do governo federal que tem como objetivo tirar o Brasil do mapa da fome. Desde o início do governo Lula, segundo o IBGE, o número de pessoas em situação em insegurança alimentar caiu de 33 milhões em 2022 para 9 milhões no ano passado, atingindo 4% da população. O anúncio da prorrogação para participar desse programa foi feito na semana passada, na sexta-feira, aqui em São Paulo. O ministro Wellington Dias falou sobre a importância desse programa. Vamos ver. Alimento no prato, comida de verdade. Agora, nesse edital, são mais 30 milhões que estamos liberando para fortalecer as cozinhas solidárias. Sabemos que ainda temos que alcançar pessoas e ainda não chegamos. E a cozinha solidária, ela chega lá em cada comunidade da periferia, da população de rua. E sempre esse cuidado. Alimento saudável da agricultura familiar. O MDS, diretamente, junto com o MDA e a CUNAB, com as entidades, e a gente chega a quem precisa. É uma ação não só de solidariedade, mas também de cidadania. É a garantia de condições de mais alimentos chegando para quem mais precisa, em São Paulo e no Brasil. E os 15 aeroportos da rede Infraero devem receber quase 700 mil passageiros durante o período das férias escolares de julho. Estão programados 6.665 voos no período, entre pousos e decolagens. Quem tem as informações para a gente, direto do Rio de Janeiro, é Alessandra Lago, ao vivo. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, no mês de julho, as férias escolares movimentam os aeroportos do país e os 15 aeroportos da rede Infraero devem receber cerca de 700 mil passageiros neste período. O aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, é o que receberá mais passageiros. São esperados pouco mais de 600 mil viajantes em 5.394 voos. O aeroporto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, é o segundo mais movimentado. Por lá, devem passar cerca de 24 mil pessoas em 174 voos programados. Já o aeroporto de Jericoacoara, no Ceará, deve receber 23 mil passageiros em 218 voos. E para que a viagem seja mais tranquila, a Infraero faz algumas recomendações aos passageiros, como chegar no aeroporto com pelo menos uma hora e meia de antecedência para voos domésticos e três horas para voos internacionais. Medidas de segurança foram reforçadas. E no aeroporto, se o passageiro precisar de algum auxílio, pode procurar os amarelinhos da Infraero, que são funcionários que usam coletes amarelos. Também vale dar uma olhada, Vanessa, no Guia do Passageiro, elaborado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Esse guia conta com informações sobre viagens, direitos e responsabilidades dos passageiros e das companhias aéreas. A gente volta com você. Ok, Alessandra, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Veja a seguir. O programa Celular Seguro alcança a marca de 60 mil aparelhos bloqueados. E foram retomados os trabalhos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar de memória, verdade e reparação. O governo federal retomou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que teve os trabalhos interrompidos em dezembro de 2022. Vamos chamar a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto, e tem os detalhes para a gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, essa comissão investiga desaparecimentos e mortes de pessoas envolvidas em atividades políticas entre setembro de 61 e agosto de 79, período marcado pelo regime militar no Brasil. Um dos principais objetivos é localizar os restos mortais das vítimas e emitir pareceres sobre indenizações para os familiares. Em 2022, a Comissão Especial passou a examinar casos ocorridos até outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal. E em 2004, os critérios foram novamente ampliados para incluir pessoas mortas por agentes públicos em manifestações, conflitos armados ou que se suicidaram por medo de serem presas ou pelas sequelas causadas pelas torturas. De acordo com a coalizão Brasil por Memória, Verdade e Justiça, Reparação e Democracia, grupo formado por entidades de defesa dos direitos humanos, ainda existem 144 pessoas desaparecidas do período da ditadura militar. Vanessa, volto com você. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para vocês. Informações aí de Jéssica Gonçalves, direto do Palácio do Planalto. E agora vamos falar do apoio ao Rio Grande do Sul. O governo federal vai financiar até 40 mil reais a entrada da compra de novos imóveis na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida às famílias que perderam ou tiveram as habitações comprometidas com as enchentes. E para apoiar a produção agrícola do Estado, mais de 2 bilhões e meio de reais foram investidos para a compra de máquinas e equipamentos. 34 municípios do Rio Grande do Sul vão receber máquinas agrícolas para auxiliar na recuperação da agropecuária do Estado. Os equipamentos são fruto de emendas parlamentares liberadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. No total, serão 2 bilhões e meio investidos para a aquisição de 112 máquinas e 8 caminhões. É daqui do Rio Grande do Sul, com várias unidades, se não me engano, 4 unidades da Embrapa, que fazem as tecnologias, as inovações, a tropicalização da produção dos alimentos brasileiros. E esse berço da produção de alimentos do Brasil para o mundo está aguardando a mão amiga do governo do presidente Loura para sua reconstrução. Logo no início da emergência climática no Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura instalou um gabinete itinerante no Estado para, juntamente com a Embrapa, fazer o diagnóstico da situação em campo e estudar caminhos para a reconstrução. O governo federal também suspendeu as dívidas dos produtores e lançou o programa emeraldo de reconstrução do agronegócio, Persul. A iniciativa visa reparar as perdas e fortalecer o agronegócio gaúcho. O ministro Paulo Pimenta frisou que o plano de suspensão da dívida pública do Rio Grande do Sul vai financiar parte da reconstrução do Estado. Serão 11 bilhões de reais que o governo do Estado não vai precisar pagar da dívida, mas esse dinheiro vai ser colocado num fundo de reconstrução. Também abrimos mão do juro da dívida durante esses 36 meses, o que significa, Fávara, mais 12 bilhões. Serão 23 bilhões que o Estado do Rio Grande do Sul deixará de pagar e esse dinheiro tem que ser utilizado num trabalho de reconstrução para que a gente saia dessa crise com mais infraestrutura, com mais estradas, com mais portos, com mais capacidade competitiva. No mesmo evento, o Ministério da Agricultura também entregou equipamentos agrícolas para nove municípios do Estado de Rondônia. E olha, quilombolas da comunidade Bong, no município de Ilha das Flores, em Sergipe, vão poder ser beneficiados pelo Programa de Reforma Agrária. 265 famílias quilombolas tiveram o reconhecimento feito pelo INCRA e, com isso, vão ter acesso às políticas do Programa Nacional de Reforma Agrária. E a gente vai aproveitar para conhecer algumas iniciativas do Governo Federal na cidade de Ilha das Flores, em Sergipe, onde fica aí o quilombo do Bong. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência as ações federais em todo o país. Vamos dar uma olhada, então? Ilha das Flores, em Sergipe, tem uma população de pouco mais de 8.300 habitantes. Ela fica ali no Baixo São Francisco. Esses são dados do Censo do IBGE de 2022. Vamos dar uma olhada nas ações, então? Com uma economia fortemente ancorada na atividade agropecuária, Ilha das Flores também recebe apoio federal para a agricultura familiar. Somente este ano foram assinados 103 novos contratos para financiar a produção em 2024. O volume de créditos liberados via Pronaf chegou a 3,5 milhões de reais. O programa Bolsa Família beneficia 2.200 famílias no município. O valor médio do benefício pago é de R$ 704,90. Vários serviços de saúde são mantidos na cidade com recursos federais. Entre eles, quatro unidades básicas de saúde, quatro equipes do programa Saúde da Família e três médicos do programa Mais Médicos. E você sabe que basta acessar gov.br.comunicabr para conhecer as ações do governo federal no seu município ou alguma outra cidade ou região do país. E o INSS começou um processo de checagem nos benefícios concedidos para combater possíveis fraudes. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, falou sobre a medida no evento que marcou os 34 anos do INSS. Entre os pontos destacados pelo governo federal no trabalho do INSS está o aperfeiçoamento do uso do ateste médio. A ferramenta permite a substituição da perícia médica presencial por análise de documentos, como atestados e laudos. Nós temos que melhorar essa plataforma. Nós temos que aperfeiçoar nossos serviços. O ateste médio é uma prova disso, que nós estamos conseguindo atender mais gente e economizando para o governo. Outro ponto destacado no balanço de aniversário é a modernização dos meios digitais, como a página e o aplicativo Meu INSS e o Disque 135. São 60 milhões de acessos por mês. Hoje a plataforma Meu INSS já atende a quase 70%, em alguns momentos até 80% dos pedidos da sociedade. O INSS também destacou a agilidade para analisar os benefícios. O tempo médio de concessão caiu para 37 dias, menor que o prazo legal de 45 dias. E a expectativa é que esse tempo caia ainda mais. O mais importante é que a gente traga os estados da federação, que não tem ainda, não está nessa média, estão acima da média, né? Porque a média, claro, tem esse problema. Baixar para que a gente possa tratar todos os brasileiros iguais. O Ministério da Previdência Social lembrou das últimas medidas para melhorar o atendimento do INSS, como os investimentos no quadro de pessoal, com a posse de 1.276 novos servidores. Os prévibarcos que levam atendimento para as populações ribeirinhas foram reformados. E para ampliar a rede, o INSS tem firmado parcerias com prefeituras e agências dos correios, para ampliar a oferta de serviços no interior do país. O governo federal também está investindo na humanização do atendimento. A adoção de salas multissensoriais especiais para autistas é uma das ações. É isso que eu quero partir como meta, previdência. Ter gente nas todas as 1.600 agências, gerências da Previdência Social, e ter essa sala multissensorial em todas as salas que forem possíveis, que é muito grande o contingente de crianças com algum aspecto autista hoje. É muito grande. O ministro da Previdência Social também falou sobre a revisão dos benefícios do INSS para combater fraudes e controlar gastos. Ver onde estão essas irregularidades, como foi cometido. Isso está sendo construído em parceria dentro do próprio INSS, com a nossa perícia, o setor da diretoria de perícia médica. 800 mil pessoas em torno de um pouquinho mais, um pouquinho menos, que poderão ter que fazer essa nova perícia para confirmar ou não o seu benefício. É claro que tem irregularidade, claro que tem. Nós temos que corrigir esses erros. E nós da Previdência já estamos dando uma grande contribuição para a Receita Federal, diminuindo nossos custos, melhorando nosso atendimento, tendo mais agilidade, e vamos dar mais ainda quando a gente vai começar a checar possíveis irregularidades. Quem tiver sem direito ao seu benefício será cortado, porque aqui a gente tem que dar direito a quem tem direito. E o aplicativo celular seguro, que impede o uso do telefone móvel em caso de perda, roubo ou furto, alcançou a marca de 60 mil aparelhos bloqueados. E os alertas e pedidos partiram dos próprios usuários. Em seis meses de lançamento da ferramenta digital, já foram efetuados mais de 60 mil bloqueios referentes à perda, roubo e furto de aparelhos. E os alertas partiram dos usuários. A Ilvanice Santos foi uma das primeiras a baixar o aplicativo por saber da importância desse aparelho na sua rotina. Ele é um bem muito cobiçado, o celular, pelos assaltantes. Então, a gente geralmente é roubado, alguma coisa assim, né? Então, e esse aplicativo gerou essa segurança para mim. Assim como o Ilvanice, mais de 2 milhões de cidadãos em todo o país já baixaram o aplicativo celular seguro. E em abril deste ano, a ferramenta foi atualizada, tornando o processo de registro mais simples e as comunicações de furto, de roubo ou de perda mais eficazes. Você precisava colocar um código no aparelho para que você conseguisse visualizar o e-mail e aí sim fazer o cadastro. E as pessoas tinham muita dificuldade nisso. Então, nós atualizamos o aplicativo e uma das atualizações que foram implementadas foi a facilidade no cadastro. A pessoa agora não precisa mais colocar o e-mail, basta colocar o seu número telefônico e deixa que o e-mail a gente consegue para vocês. Mas as inovações no aplicativo não param por aqui. Nos próximos meses, a ferramenta vai proporcionar ainda mais segurança aos usuários, em especial, aqueles que pensam em comprar um celular usado. Digamos que o seu vizinho venha e diz, olha, meu irmão está vendendo o aparelho telefônico. É um negócio perfeitamente legal, mas você não sabe a procedência daquele aparelho. A gente vai disponibilizar a opção de você fazer uma consulta online daquele e-mail, daquele número de aparelho, para você conferir se tem um alerta de furto ou roubo. Às vezes alguém fez um boletim de ocorrência em algum local que aquele aparelho foi roubado e está sendo comercializado. Existe um comércio ilegal por trás disso. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, estiveram na Baixada Santista para inaugurar o Parque Valongo, na área portuária de Santos. Esta é a primeira etapa da obra, que custou 20 milhões de reais, adquiridos por meio de uma parceria com a rede privada. O Parque Valongo está sendo construído aí no Centro Histórico de Santos. Você vê as imagens. Essa área foi revitalizada para resgatar o contato dos santistas com o Cais do Porto. Os antigos armazéns, palcos das primeiras operações portuárias há 132 anos, se transformaram num espaço público voltado para o lazer, o turismo e a gastronomia. Toda a estrutura foi coberta e climatizada para receber shows e eventos. A obra, construída por meio de uma parceria público-privada, pretende impulsionar a geração de empregos e a movimentar aí os negócios na região. Isso significa emprego, crescimento do PIB, melhoria da renda da população. Aqui também é porta, porta de entrada, integrando, criando emprego, oportunidade, turismo, turismo, atraindo pessoas para cá. Nauru e Piatã, estes são os nomes dos filhotes de onça resgatados pela polícia militar em Itaituba, no Pará, na região portuária da cidade. Os bichinhos foram transportados por via aérea para um centro especializado em animais resgatados na capital Belém. Toda essa operação foi coordenada por uma equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICM Bio. Agora, os pequenos filhotes passaram por exames e cuidados até que tenham idade suficiente para reintrodução ao habitat natural. Um detalhe curioso é que esses dois filhotinhos, que são irmãos, foram resgatados por uma dupla de irmãs gêmeas apaixonadas pela natureza. A mineração, a expansão agropecuária e a extração de madeira são inimigas aí da onça parda, essa espécie que é considerada quase ameaçada e que é tão característica da região. Então é isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouco a gente transmite ao vivo aqui no Canal GOV a participação do presidente Lula na cúpula do Mercosul, direto do Paraguai. Até já, tchau! Legenda Adriana Zanotto